Readorelas do meu reino, Turibau! Bom, pessoinhas, no conteúdo do vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como ter a fonte Blacklisted no seu ponto. Bom, pessoinhas, se vocês ainda não seguem o Instagram do canal, tá bom? Vai lá seguir porque tá muito legal. E também muito obrigada pelos anos de 17 seguidores. Bom, adorelas, pra quem não sabe, né? A fonte Blacklisted é uma fonte que todas as eutelas tem no seu ponto, né? E essas eutelas, elas usam pra colocar um banner, capa de vídeo, em várias coisas. Porque, gente, essa fonte aqui é super maravilhosa, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu uso no meu banner e na minha capa, ó. É a primeira fonte do meu banner. E aqui, ó, na minha capa. E, tipo, gente, eu gosto bastante. Eu gosto demais dessa fonte aqui, porque eu acho que ela fica super linda. Bom, adorelas aqui no YouTube, né? Bastante pessoa já ensinou, né? Como ter a fonte Blacklisted no seu ponto, né, gente? Mas eu vi no canal da Reilovezinhos S2, né? Então, os créditos desse vídeo vão pra ela, gente. Ela ensinou como ter a fonte Blacklisted e a Porcs no ponto. E é de graça, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal da Reilovezinhos S2, vai lá se inscrever, porque aqui tem conteúdo super legais. Então, pessoinhas, pra você começar, né? Você vai estar tendo que entrar lá no seu Google. E aí vocês vão pesquisar assim, ó. Da fonte Blacklisted. Aí vocês vão vir aqui, ó, nesse link aqui, ó. No primeiro link que apareceu e vão apertar duas vezes. Pessoinhas, desculpa se ficar travando o pincel assim, tá bom? Porque quando eu entro nesses sites assim, no PixArt, no Google, o gravador começa a travar, tá bom? Então, é só relevar, tá bom? Aí, gente, vai ter aqui, ó, a fonte Blacklisted. Você vai dar um zoom assim e vai apertar aqui, ó. Embaixar. Aí você vai esperar carregar. Vai apertar aqui em fazer download. Aí você vai abaixar aqui, ó. E apertar no download da fonte. Aí você vai apertar aqui pra instalar, né? E, gente, não leva um segundo pra instalar essa fonte, tá bom? É super rapidinha. Mas, no caso aqui, não dá pra instalar de novo, né? Porque eu já tenho ela no meu ponto, tá bom? Mas, se você não tiver, você instala. Aí, depois você vai sair de todos os aplicativos. Entra lá no seu ponto. E eu vou pegar uma imagem pra mostrar pra vocês. Bom, gente, eu peguei essa imagem aqui que eu gostei bastante, tá bom? Mas, só releva essa parte aqui, tá bom? Que eu tirei print lá no PixArt. Bom, pessoinhas, aí vocês vão vir nesse lápis. E vão vir aqui em fonte. Aí vai tá aqui as fontes do ponto, né? Não, vai tá aqui, ó, as fontes do ponto. Aí você vai vir aqui em My Font. E a fonte Blacklist vai tá lá. Aí você aperta, né? Escreve alguma coisa aí. Bom, gente, coloquei aqui, ó, Super Canal. Aí você vai vir aqui em Style. Vai apertar nessa flechinha. Vai vir aqui em Chado. Aumentar aqui, né? Do jeito que você quer. Vai vir aqui em Stoke. E vai aumentar o Stoke aqui. Vou colocar aqui no 5. E vou colocar esse rosinha. E a cor, eu vou colocar aqui no preto. Eu gostei bastante. Aí você vem em Doni, né? Vou esperar carregar. Aí é só você ajustar direitinho aí, né? Do jeito que você quer. Prontinho, gente. E pronto, você já tem a fonte Blacklist, né? No seu ponto, pra você colocar na sua capa de vídeo. Banner, né? E tudo mais. Bom, pessoinhas. Esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no meu canal. E se você for fazer esse tipo de conteúdo no seu canal, você me deixa os créditos. E também, se você quiser que eu faça algum desafio aqui no canal, é só comentar aqui abaixo. Que eu estarei fazendo o seu desafio, tá bom? Esse foi o vídeo. Um super beijo no coração de cada uma de vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Bye! E aí Obrigado.